E aí meu povo, boa tarde, maravilhas, top da balada. Galera, estamos hoje fazendo aqui o nosso lago ornamental, um trabalho show, muito bacana, que vai ser apresentado aqui no canal. E hoje nós temos o prazer e a satisfação de fazer uma apresentação do abatimento de pirarucu. E garoto, é isso aí. E hoje a apresentação vai ser o abatimento de algum pirarucu lá do meu amigo China, China Fish. Olha o canal do camarada aí, muito bacana, você que quer entender um pouco melhor do cultivo de pangas, pirarucu, pintado, muita coisa bacana aí, tá bom? Então acompanha o canal do nosso amigo China e hoje ele vai mostrar aqui pra gente como tirar o filé dos pirarucu. É muito legal, pra você que não conhece, é bacana, pra você que ainda não experimentou, não teve a oportunidade, não perca tempo, hein? A hora que você puder, aproveita aí a oportunidade, experimenta aí a melhor carne do peixe de água doce, hein? É top! Então é isso aí, segura que agora é a hora da apresentação. É isso aí galera, não poderia deixar de mandar abraços, hein? O nosso amigo Lobin, o Deuzinho e o Pedrão, tá participando junto aí nessa apresentação. E a gente não poderia deixar de lembrar dos amigos que estão acompanhando o canal Cabeção do Paraná. Lá do Pará, diretamente aqui pro Paraná e pra você do Brasil que tá curtindo o nosso canal, tá bom? Então vamos lá que eu vou passar detalhes de como fazer o abatimento dos nossos pirarucu. E aí você vai assistir os vídeos e as imagens top! Galera, é o seguinte, por que detalhe? O pirarucu é um peixe pulmonar, diferentemente dos outros peixes, né? A tilápia, o pacu, outros peixes que respiram pelas guelras, que é pela lateral dele, certo? Então é isso, você vai fazer hoje um abatimento do pirarucu, você vai perceber que dentro, na parte dorsal dele, inteiramente você vai ver uma coloração escura, que é onde fica o batimento pulmonar dos nossos pirarucu. O panga também é assim, os peixes que são pulmonar. Detalhe, você vai fazer um abatimento, né? Um peixe desse tamanho, você tem que dar aquela pancada na cabeça, né? Normalmente se faz assim o abatimento, não dá pra adormecer no gelo, imagina quanto de gelo você teria. E aí você vai fazer o sangramento, você vai lá no pé do rabo do pirarucu, faz dois cortinhos pra que ele desça o sangue, enquanto a carne estiver quente, é, pra que isso não altere o sabor do peixe do pirarucu. Já teve amigo aí que fez comentários comigo da carne do pirarucu ser muito forte e não dá pra degustar. Então aí tá o X da questão, hein? Você tem que fazer o abatimento, enquanto ele estiver quente, faça o corte na cauda, bem no pé do rabo dele pra descer o sangue, pro escoamento do sangue, pra depois você colocar no gelo. É, você vai tirar o filé dele, vai colocar no gelo pra manter a textura do peixe, pra manter o sabor, não ficar com o dor e ficar com a carne top. É, essa é uma dica especial de quem sabe o que tá falando, hein? Grande parceiro China e os parceiros que estão sempre cultivando o pirarucu, amigos aqui do canal Cabeção do Paraná, beleza galera? Pessoal, outro detalhe, pra quem não sabe, a pele do pirarucu é top, é muito utilizado aí, e pra você que vai utilizar a pele do pirarucu, tem uma forma de você iniciar a limpeza, pela barriga, cuidado com a pele que é muito valiosa, tá bom? E pra você que não vai utilizar, tá? Você pode fazer a limpeza pela lateral toda, igual o pessoal vai mostrar aqui no vídeo, tá bom? Lembrando que as escamas do pirarucu é totalmente diferente, é. A escama do pirarucu você não consegue fazer a retiragem igual uma escama do matilápia. Você tem que tirar um pouquinho na lateral pra que você consiga fazer o corte. Caso contrário, você não consegue. O sistema é bruto, hein? Então dá uma olhada nas imagens, dá uma olhada no vídeo que os nossos amigos vão apresentar aqui pra gente. China, obrigado pela parceria, irmão, obrigado pelo vídeo, a gente só tem agradecimentos. E você que não conhece o China, ó, vai no canal desse meu parceiro, que tem muita coisa bacana, tá apresentando um trabalho legal e vale a pena você curtir. Então agora fica com os nossos amigos, diretamente do Pará, Paraupebas, Pará. Vai lá, irmão! Roda! Solta o som, DJ! Vai lá, garoto! Pá! É, vou fazer uma troca aqui da água aqui dos menininhos, dos lambari. É, galera, bom descanso aí pra vocês aí, que Deus abençoe todos vocês. Pala, André. Olha os molecão aí, ó. Isso aí no Paraná não tem não, né? Tô de zoa. Os molecão aí. Chegando mais um lá. Tô lá, o cara. O Deusinho. Manda um alô pro Deusinho aqui, que o Deusinho tá assistindo os teus vídeos aí, viu? O Deusinho da piscicultura. O Deusinho da piscicultura. O Deusinho, direto pro Paraná. Pra poder entregar aqui, né? Os de lá do CDL já saem de lá, direto pro CDL, né? É. Ó, amor. Ó, amor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.